Bom não, morena É o Matheus Dinei Já rodei, procurei Só com você que eu acertei Num amor que eu pensei Tá escondido, mas eu encontrei Um abraço, três apertados Ela acertou no meu ponto fraco Descomplicou o que era complicado Morena, tu juntou meu coração quebrado Tenho cabelo preto, sorriso perfeito Mulherão da porra de um metro e sessenta Bom não, morena Bom não, morena Me prendeu no beijo, me apaixonou de um jeito Que eu não trago por nenhum esquema Bom não, morena Bom não, morena É o Matheus Dinei Bom não, morena Já rodei, procurei Só com você que eu acertei Num amor que eu pensei Tá escondido, mas eu encontrei Num abraço, três apertados Ela acertou no meu ponto fraco Descomplicou o que era complicado Morena, tu juntou meu coração quebrado Tenho cabelo preto, sorriso perfeito Mulherão da porra de um metro e sessenta Bom não, morena Bom não, morena Me prendeu no beijo, me apaixonou de um jeito Que eu não trago por nenhum esquema Bom não, morena Bom não, morena Em nome de Parqueira, meu produção É o Matheus Dinei Música 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 Legenda por Sônia Ruberti